Corinthians anuncia novo reforço nas redes sociais, hein? Alex Santana chegou do Atlético Paranaense agora de maneira oficial, contrato assinado. Bora pra todas as informações de Alex Santana, o novo meio campista do Corinthians. O jogador chegou do Atlético Paranaense com contrato até 31 de dezembro de 2027. Ele que é formado nas categorias de base do Internacional, iniciou a sua trajetória profissional pelo Clube Gaúcho e depois foi emprestado para o Criciúma, Guarani e Paraná até ser negociado com o Botafogo. Em 2019, ele teve uma experiência na Europa, atuando na Bulgária e retornou ao Brasil para jogar no Atlético em 2022. Alex Santana, que é um meio campista alto, 1,82m, tem tudo aí pra agregar nesse novo time do Ramon Dias. Até porque agora, Hugo, que já foi anunciado e apareceu no BID, foi o primeiro e agora o Alex Santana é o segundo reforço. E tem mais gente pra ser anunciada aí. Só aguardar, só aguardar que o Corinthians vai anunciar. Bom, aprovado a contratação, torcedor? Bom volante? Chega pra ser titular? Deixem nos comentários. Beleza. Beleza. Obrigado.